Abre essa porta que direito você tem de me privar Esse castelo que eu construí pra te guardar De todo o mal, esse universo que eu desenhei pra nós, pra nós Abre essa porta, não se faz de morta, diz o que é que foi Já que eu larguei tudo pra ti, já que eu surguei tudo ao redor Abre essa porta, vai por favor, que eu sou teu homem vir Que eu sou teu homem vir Abre essa porta, que isso é coisa pouca Perto do que passei e o que lavei Nos seus lençóis sujos de tantas outras paixões Ignorei as outras muitas, muitas Vai, depois liga, diz pra sua irmã passar Que eu vou mandar Tudo que é seu, que tem aqui Tudo que eu não quero guardar Que é pra esquecer de uma só vez Que esse castelo só me prendeu Mas o universo hoje se expandiu E aqui de dentro a porta se abre E aí Tchau 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 Obrigado.